Se brotar vai tomar de papo, na becada da favela E o G3 chuveirando tudo, o famoso treme terra Na VJ só tem parafal, e o mano investiu legal Lá na baixa tudo TCP, se piaba lá come Não adianta você se esconder, a mira lese de cega Da mineiro menor pesadão, o coelho trabalhou grandão E o titi com seu soldado no morro, paqueia a porra toda Chega sexta, sabada e domingo, a tropa toda de boa Levanta a mão quem fecha com o paizão, VJ mineiro é o bom de boladão Levanta a mão quem fecha com o paizão, VJ mineiro é o bom de boladão Levanta a mão quem fecha com o paizão, VJ mineiro é o bom de boladão E aí dois pedros GG, tamo junto, G3 chacal E brotar vai tomar de papo, na becada da favela E o G3 chuveirando tudo, o famoso treme terra Na VJ só tem para pau, e o mano investe um legão Lá na baixa tudo TCP, se piaba lá come Não adianta você se esconder, a mira lese de cega Da mineiro menor pesadão, o coelho trabalhou grandão E o Didi com seu soldado no morro, paguei a porra toda Chega sexta, sabada e domingo, a tropa toda de boa Levanta a mão quem fecha com o paizão, VJ mineiro é o bom de boladão Levanta a mão quem fecha com o paizão, VJ mineiro é o bom de boladão Levanta a mão quem fecha com o paizão, VJ mineiro é o bom de boladão E aí, G2P do Dendê, tamo junto, a 3 está calmo